Fala galera, aqui é o Vane e estamos com mais um vídeo de Free Fire e nesse vídeo tem muita novidade, só espero que você deixe seu like e se você for novo se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal e agora sim vamos pro vídeo. Hoje chegou a loja do desejo do dia 20 até o dia 26, vamos ver como que tá aqui galera os itens. Essa loja do desejo é em web-evento, tem alguns conjuntos que você pode escolher junto, mas é claro o novo é o conjunto do Nimbus, alguma coisa das nuvens, até esqueci o nome do conjunto. Também tem outras coisinhas aqui, tem até o conjunto saqueadora das pantufas, mas olha o mais interessante é o emote colapso, vamos lá então escolher aqui esses dois. E eu acho que tá com desconto, não tá galera? Ah não, é a partir de 4 diamantes aí a tentativa, tá um pouco mais barato, pelo menos a primeira né, já não sei as outras tentativas. E está na tela aí pra vocês verem como que estão os itens, o emote colapso eu achei muito legal hein galera, gostei demais desse conjunto, esse conjunto não, desse emote e aí o conjunto aí junto também. E provavelmente o outro conjunto vai vir essa semana também galera, daqui a pouco já falo mais sobre isso pra vocês, porque a gente vai ver mais ou menos algumas novidades que vão chegar essa semana ainda. Pra quem ainda tá com dúvida do evento Redenção, eu acho que não, porque o evento já começou há alguns dias, mas se caso aí você não completou o evento ainda, e aí você vai jogar hoje e parou de subir seu nível Redenção. É porque tem limite diário, tá, então esse é o motivo, e é muito fácil, esse daqui é um dos eventos mais fáceis aqui do jogo. Você sobe o nível muito rápido galera, é até o nível 41 final, mas você já consegue, sei lá, mais de 20 jogando só algumas partidas, muito fácil galera, e tem limite diário caso você comece só hoje assim, mas eu já completei. E aí ó, pegamos a skin, eu deixei só pra pegar em vídeo aqui com vocês, e joguem galera, muito fácil, a gente só jogando aí as partidas, já consegue coletar bem fácil a skin, sobe o nível bem rápido. Aí por isso que eles deixaram o limite diário, pra gente não pegar tudo num dia só. Tem algumas coisas que vão chegar ainda essa semana da Redenção pra gente, no dia 25, dia 25 é sábado, tá, o dia principal do evento. Vai chegar essa caixa de loot aí pra gente pegar de graça, vai chegar a mochila também pra gente pegar no login de graça também, que é bem fácil. Vai chegar, ó, deixa eu até mostrar pra vocês, acho que tem um calendário aqui mostrando pra vocês. É, aí ó, tem um calendário com outras coisas que vão chegar ainda essa semana. Aqui ó, dia 23 vai chegar essa troca com até a música do Redenção 2, tem banner, tem esse, tem insígnia da gente jogando o novo modo Redenção Nivus, tem desafios de abate também pra gente pegar outra música lá do, da Redenção 3. É, tá bem poucas recompensas, é mais ou menos isso que a gente vai receber nos próximos dias. Poderia ter sido mais, porque tem muita coisa do evento Redenção, né, mas acho que a Garena só deixou esses mesmo pra gente, infelizmente. E vamos ver agora as novidades da semana. Algumas novidades já estão confirmadas e com banners, pra gente já olhar o que que vai ser. E outras não estão ainda confirmadas, mas eu acho que é bem provável que vai chegar sim essa semana, tá, galera? Mas vamos lá, conferir. Começando, galera, com o que vai chegar amanhã. Amanhã vai estar disponível a nova incubadora Armas da Legião. Todas as armas aí da União, no caso, né, da Legião não, da União, do evento Redenção aí, galera. Eu tava na dúvida se seria mesmo essa incubadora, porque a Garena voltou todas as outras incubadoras Redenção, que é de arma também, dos últimos dias. Aí eu fiquei na dúvida, será que vai ser na incubadora que vai voltar ou vai ser algum eb-evento, assim? Mas não, galera, vai ser mesmo na incubadora. Não sei por quanto tempo vai ficar, mas eu acredito, galera, que essa vai ser a última incubadora dessa atualização. Daqui, mais ou menos, algumas semanas já vai chegar o novo servidor avançado, pra gente já testar as novidades da próxima atualização. Então, é, as coisas estão acontecendo rápido, então é bem provável que essa daí vai ser a última mesmo. Nesse mesmo dia vai chegar também a recarga da incubadora. Um diamante você pega o projeto. Com 500 diamantes você vai pegar o token Olho de Gato, mais a Pedra da Evolução. E 800 diamantes você vai pegar 3 das caixas do girassol e mais um token Olho de Gato, pra você trocar seus projetos por pedras ou projeto por projeto. Temos mais uma recarga que vai chegar nos próximos dias, que vai ser a foice... Aí tá escrito foice festiva, né? Mas eu acho que não é esse o nome da foice. Tá aí na tela pra vocês verem. Muito top, hein, galera, essa foice. E eu acredito, assim, que ela poderia ter sido de graça, hein, galera? Por quê? Porque tem poucos itens de graça que eles deram no evento redenção. E aqueles itens que mudam de cor eles não deram nenhum de graça. Todos eles estão dentro da livraria da redenção. Então aqueles poderiam ser pagos e o resto, que não é de mudar de cor, poderia estar sendo de graça, né? Mas infelizmente a Garena não fez isso. Essa foice vai estar na recarga. O próximo diamante royale. A gente também já tem confirmação do próximo diamante royale. Vai chegar daqui 3 dias, então vai chegar na quinta-feira. Tá, já pra vocês saberem certinho. Vai ser o conjunto seguidora da Lotus. O conjunto masculino já chegou na semana passada. E aí o conjunto feminino vai estar no diamante royale. Foi o que eu pensei, na verdade. Porque, né, quando atualizou o jogo, o diamante royale de todos os outros servidores, menos do Brasil, foi esse daí, né? Então o que faltava mesmo chegar era o servidor brasileiro. E vai ser esse daí mesmo, seguidora da Lotus. E aí agora as outras novidades que eu vou falar aqui pra vocês provavelmente vai chegar também nos próximos dias. Não sei exatamente o dia, mas vou mostrar aqui pra vocês, tá? Começando com o conjunto Zephyr. Esse daí é um dos conjuntos mais bonitos do evento Redenção. Provavelmente ele vai ser ou o penúltimo ou o último a chegar, porque lembrando que tem a skin evolutiva também. Então ele provavelmente, se não chegar essa semana, ele chega na semana que vem, em algum outro evento. Mas como o evento Redenção dia principal já vai ser essa semana, então pode ser que tenha mais algum EB-evento, algum royale, tá? Pode ser... Eu chuto mais pra um escolha royale que vai vir com esse conjunto, hein? Pode ser que seja. Ou algum EB-evento que a Garena vai trazer aí também. Então é bem um mistério ainda onde vai chegar esse conjunto. Mas se tiver banner ou mais alguma outra coisa, eu já vou avisando pra vocês aí no próximo vídeo. E agora esse daí tá confirmado também pro dia 25, que vai ser a chegada da nova skin evolutiva, que é o conjunto Tyson. Esse conjunto, ele tem 5 cores, então ele vai ter aquela coisa de você mudar de skin no meio da partida. Então você tá com uma cor dessa skin. Então você quer trocar, você vai ter essa troca de roupa no meio da partida sim, galera. Vai ser bem estranho, né? Eu não sei como que vai funcionar mais ou menos, né? Mas esse conjunto aí é um dos mais diferentes que veio dos evolutivos, né? Os outros evolutivos, cada um tem uma coisa especial. Esse daí teve essa coisa especial de mudar a roupa, hein? Tá muito top. E provavelmente vai ser no Torre de Tokens, tá? O evento que toda a skin evolutiva veio até o momento foi o Torre de Tokens. Então provavelmente esse conjunto evolutivo também vai chegar lá. E agora pra terminar pra vocês, tem esse teaser, né? Da animação que vai chegar também no dia 25. Então não percam lá no canal da Garena. Porque isso eles investem, né? Em animação e tudo mais, eles investem. Mas pra trazer as coisas no jogo também, né? Mas eles, na maioria das coisas, eles sempre tem que trazer pagas, né? Nem pra ser, tipo, esse ser o último e o melhor, né? O que deu mais recompensas grátis. Mas acho que não foi esse que deu mais. Acho que foi o 2, hein? Que deu mais recompensas grátis pra gente. Mas tudo bem, né, galera? Só avisando pra vocês não perderem também essa animação. E é claro que não é tudo que vai chegar essa semana. Provavelmente vai ter talvez outra recarga. Ou talvez vai ter outro evento, enfim, no meio. Então por isso que eu falei aí essas possibilidades pra vocês do conjunto Zephyr, é claro. Mas se eu tiver mais novidades, eu vou mostrando pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí seu like. Se você for novo, se inscreve no canal. Não esquece de ativar o sino de notificações pra não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. E agora sim, tchau galera. Até o próximo vídeo.